Nerd, isso é tudo os fãs de jogos, aqui é o Ogro, antes de qualquer outra coisa, pra você não perder a chance, quando batermos 50 mil aqui no YouTube vai rolar sorteio de mouse gamer das 8, tem os melhores sensores do mercado, desde os primórdios lá do CS, é o mouse que é a escolha da vez para os profissionais. E a cada 10 mil inscritos aqui no YouTube nós vamos sortear mais um, então tem o link aqui na descrição do Gleam.io e na aba de comunidade também, tem sempre o link lá pro sorteio, o que você precisa fazer é simplesmente através do link me seguir nas redes sociais. Cada seguida nas redes sociais te dá um ticket bônus pra você participar do sorteio, então não perca essa oportunidade e vamos curtir esse vídeo do Ogrão aí, que vai ser fera, valeu! Nerdinhos, é tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, eu estou aqui pra comentar um vídeo do J. God, que ele é criador de conteúdo no YouTube e faz conteúdo também sobre Call of Duty, Modern Warfare e Warzone e o que encadeou esse vídeo é um tweet, o Dryer Newt marcou o Exclusive Ace e o Drifter são dois criadores de conteúdo também muito bons e o tweet diz o seguinte, isso aqui tá quebrado junto com a opção de Scale of Aim Assist. Então é o seguinte, o Aim Assist foi mudado e esse vídeo é do dia 9, então eu tô gravando isso dia 10 de ontem e o Aim Assist mudou de uma forma que agora é considerado quebrado pelos criadores e pelos jogadores profissionais. Nós vamos ver que isso aqui não é choro de jogador de PC, eu honestamente não me importo em jogar contra ou com jogadores de console, eu acho que o crossplay é muito saudável, mas nós vamos ver como é que o Aim Assist tá funcionando agora. Todos os créditos pro J. God, ele fez o teste, ele fez o vídeo, eu tô apenas comentando e trazendo pra vocês em português, aqui ele tá testando a opção Standard, a opção padrão do Aim Assist, que te dá um pouco de assistência rotacional e um pouquinho de slow quando você arrasta a sua mira pra cima do alvo enquanto usando o controle e enquanto usando o Aim Assist. Você vai ver que a sua mira não gruda no alvo de forma alguma, ela não segue o alvo de forma alguma, ela não é desagradável de usar, isso aqui não irrita ninguém, quem chorar pra esse tipo de Aim Assist não existe, claramente não manja do jogo e tá reclamando por bobagem, né? Na minha opinião já é uma desvantagem grande jogar no PC e jogar em 60 FPS. Eu devo dizer pra vocês, se vocês não conhecem o trabalho do J. God, do Exclusive Ace e do Drifter, são três criadores de conteúdo de Warzone em inglês e você manja de inglês, acompanhem os caras porque eles são muito, muito bons, e a comunidade americana geralmente tem acesso a informações antes da gente porque a Activision e o Infinity Ward falam em inglês, são dos Estados Unidos, então eles têm essas conexões. Aqui o J. God está mudando o Aim Assist Setup para o Precision, então uma vez que eles adicionaram as últimas mudanças no último patch, na última atualização que teve, e nem sempre a Infinity Ward informa a gente sobre o que mudou, na verdade não informa merda nenhuma, desculpa. Então ele colocou aqui em Precision, junto com a opção de Scale Fove, e a sua mira, ela não mira, ela não se move, mas olha só o quanto que ela gruda no alvo agora, olha a força desse Aim Assist. Ela continua não seguindo o alvo, como o Aim Assist, por exemplo, do Fortnite, mas a quantidade de cola nessa mira, a partir do momento que você toca no analógico da mira, é absurdo, e vocês vão ver porque isso agora está afetando rifles de sniper que matam com um tiro. A X-50, HDR, isso aí vai quebrar o jogo, vai deixar o jogo bizarro, assim como você pode ver aqui. Ele funciona atrás de anteparos, atrás de parede, contanto que alguma parte do corpo do oponente esteja exposta, um pé, um braço, uma cabeça, você pode vará-lo, porque a sua mira vai grudar nele atrás da parede. Então é uma assistência extremamente forte, e ele vai mudar, ele vai mostrar aqui no final do vídeo, como é que funciona com o sniper. Você pode praticamente rodar o analógico, e quando o sniper travar, você atira, e que você vai ter um tiro acertado 100% do tempo. Você pode ver que o tempo que você demora para atravessar o alvo é praticamente um segundo, num jogo de FPS, é muito tempo, e é muito forte. Aqui ele está puxando o sniper, é uma A-50, olha só, ele puxando, olha o tanto que está ajudando o jogador de sniper agora. Então você pode arrastar a sua mira, sua mira vai grudar no alvo, você vai apenas apertar o botão. É só você acostumar com o timing, é só você treinar um pouquinho. Então realmente é um vídeo de mudança aí, que a empresa não informou a ninguém, e é um vídeo polêmico, é um vídeo de choro, é um vídeo de... Cara, sei lá, velho, eu não sei quanto a vocês. Para mim é até bom, né? Porque, cara, toda vez que a Infinity Ward muda alguma coisa, quebra o jogo, faz uma coisa ficar muito bizarra, vocês têm que vir no canal do Ogro acompanhar. Mas realmente, cara, é foda, velho, é foda. Isso aqui não faz o mínimo sentido. Desculpa, jogador de console, mas está forte demais. Está forte em relação até às últimas, às primeiras duas escolhas de aim assist. A terceira, que é o Precision, está extremamente desbalanceada em relação às duas. Obviamente é uma coisa que a Activision não teve intenção de fazer, porque não faz sentido, né? Então, J. God, se inscrevam lá, se você é consumidor de material em inglês, o Drifter e o Exclusive. É isso. Esse vídeo é completamente crédito dele, ele fez os testes, ele notou, ele viu lá o tweet, e eu só estou trazendo a notícia para vocês, tudo bem? Se vocês gostam do conteúdo do Ogro, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí